Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Deixa eu te falar, hoje Deus vai manifestar a tua glória de novo na ministração da palavra. Então você não saia daí e eu volto daqui a pouquinho. Jeremias 33, continuaremos. A Palavra das Quinze já está no ar. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, para aqueles que ainda não sabem. Eu estou aqui sempre ministrando a Palavra de Deus. E Deus tem feito maravilhas. Então eu quero que você interaja comigo nesta mensagem. Eu quero que você manifesta a tua presença aí. Eu quero que você se inscreva neste canal. Eu quero que você deixe o seu like aí e me segue pelas redes sociais. Eu quero que você convida mais pessoas e conta para mais gente que tem. Deus está fazendo maravilhas através da Palavra das Quinze. Deus abençoe a você aí da África, de Portugal, da Itália, de Polônia, Estados Unidos. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Muito bom saber que nós estamos chegando aí. A Palavra das Quinze hoje estará falando sobre Jeremias capítulo 33. O capítulo 33 de Jeremias é um capítulo de promessa da restauração de Judá e de Israel. E fala também sobre a... Existe uma profecia também aqui apontando para o Messia, o nosso Jesus Cristo. Então é um capítulo de felicidade, um capítulo de alegria, um capítulo de promessa de restauração e de paz. Nós falamos até o versículo de número 8. Hoje, porém, eu quero falar no versículo de número 9, que diz assim. Então, esta cidade me trará louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Me trará louvor. Então, esta cidade me trará louvor. Eu estou usando agora a versão NVT. Então, esta cidade me trará louvor. E ele segue dizendo, glória e honra diante de todas as nações da Terra. Você parou para... É para você mesmo esta palavra. Você parou para pensar que o louvor que você louvava e não louva mais... Existe um ponto de interrogação no céu a respeito da sua parada, a respeito da sua estacionada, estagnada, da sua desistência. Você parou para pensar nisso? Isto é bíblico que eu estou falando. Você louvava, mas não louva mais. Então, existe um ponto de interrogação a respeito deste assunto. É... Jesus está perguntando. Cadê você? Onde que tu estás? Cadê você? Onde está você? É isto. Isto mesmo. Jesus perguntou para um liberto da lepra. Ele curou dez deprosos. E ele perguntou para um que voltou único. Não foram dez os limpos. Onde estão os nove? Não veio nenhum para dar glória a Deus. Está no texto. Essas três perguntas de Jesus para aquele único que estava ali. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você precisa voltar a louvar. Deus está esperando o seu louvor. Deus está aguardando o seu louvor. Será que não é por causa disso que você está sofrendo? Será que não é por causa disso que você tem passado por esta situação? E trazendo o sofrimento para mais pessoas que convivem com você? Será que Deus não está cobrando? É de você mesmo? O Senhor quer que você abra a tua boca. O Senhor quer que você volte a louvar o nome dele. A palavra das quinze vem para despertar. Despertá-lo. Abre a boca. O texto que eu estou ministrando é exatamente. Me trará louvor. O louvor é para ele. O contexto aqui é que o Senhor vai trazer bênção de abundância para a tua vida. Mas você não pode ser ingrata. Não pode ser ingrato. As bênçãos, abundância de paz para a tua vida. Mas ele quer de tu louvor. Aleluia. Louvor. Ele quer glória. Ele quer honra. E que você faça isso diante do povo. Aleluia. Ele diz, há uma resposta sobre isso. Um efeito sobre isso. Um resultado sobre isso. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. O Senhor está dizendo hoje, vou te dar prosperidade, vou te dar paz, o povo vai ver e você vai só me adorar e glorificar o meu nome. Assim está dizendo o Senhor no dia chamado hoje. O seu papel é trazer louvor para o Senhor. Trazer glória e honra diante do povo para o Senhor. O povo vai se espantar diante da paz e da prosperidade que lhes dou, diz o Senhor, para você no dia de hoje. Vão ver a prosperidade na sua vida e vai gerar espanto para o povo. Pessoas que pensavam que você já estava acabado. Pessoa que pensava que não tinha mais jeito com você. Vão ficar espantadas. Porque a prosperidade de paz que Deus vai encher o teu coração. Aleluia. 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 Mas ele está dizendo nesta tarde para você assim, ó. Não esqueça de me adorar. Não esqueça de trazer louvor para mim. Não esqueça de trazer glória para mim. Não esqueça de trazer honra para mim. Aleluia. 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 Verso 10. Assim diz o Senhor. Não é o João que está dizendo. É o Senhor. Assim diz o Senhor. Vocês disseram. Esta é uma terra dissolada. A situação está feia. Estou no deserto. Está ruim. Estou na prova. Onde não há mais pessoas nem animais. O Senhor está dizendo para você nesta tarde. Isto é passado. Você pode glorificar a Deus? Isto é passado. Porque o que está vindo aí para você está escrito. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá, serão ouvidos novamente, verso 11, os sons de alegria e de riso. Vai ter de volta sorriso aí, vai ter alegria de volta aí, vai ter alegria de volta aí, vai ter alegria de volta aí, vão ouvir vozes de felizes, de felicidade. Haverá felicidade, haverá alegria, haverá alegria, haverá alegria, haverá alegria, haverá satisfação novamente. Ele diz assim, aonde tinha tristeza, haverá alegria, haverá alegria, haverá alegria, até o choro de alívio. Aleluia, a mudança de choro, a mudança de choro, antes chorava de tristeza, agora chorava de alegria, a mudança de choro. Onde dizia, está tudo acabado, vazio, não tem alegria, não tem sorriso, está desolada. O Senhor está prometendo hoje, vou trazer felicidade, vou trazer alegria e vou trazer abundância de paz, vou trazer abundância de prosperidade. E eu quero de você louvor, quero de você louvor, quero de você honra, quero de você gratidão. Segue o texto dizendo ainda, as vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas. E também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor cantarão. Então terá louvor, terá glória, terá honra, terá oferta de gratidão. Não esqueça disso. Dêem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era do passado, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, vou voltar a fazer tudo novo de novo. Recebe aí da parte de Deus. Alegria de novo, satisfação de novo, contentamento de novo, saúde de novo, abundância de paz de novo, prosperidade de novo, tempo de alegria outra vez, sorriso novamente, felicidade novamente, relacionamento novamente. Deus está dizendo, vou renovar por completo, fazer coisas maravilhosas acontecer. Vai acontecer na casa, vai acontecer na empresa, vai acontecer no trabalho, vai acontecer no lazer, vai acontecer viagens maravilhosas, vai acontecer coisa nova para você. Quem crê, levanta a mão e recebe esta palavra, agora para a glória do nome do Senhor. Senhor, esta é a palavra das quinze para o teu coração. Que bom que você participou. Toma posse. Estou ministrando com toda a minha fé. Crê somente. Crê somente. Estarei orando para que Deus cumpra esta ministração na sua vida. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Cumpre esta palavra no dia, chamado hoje, na vida do teu povo, Senhor. Todos que alcançarem, Senhor, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.